Música Vidas, bom dia! Vamos voar, porque temos um caso de família pra resolver hoje, tem muito mais gente envolvida Tô com a cabela, vamos lá resolver essa história desses galões da vila, certo? Daqui a pouco tô com você, nos pega! Música Oi, que é bom, rapaz? Música Que foi? Que pau é, foi, hein? Fale, homem Você é bonito? É É, é, é um gato Um filé Baila, barina, baila, barina Solta, o silencioso, possa para o silencioso! Só para o silencioso, pô só para caralho Sou massa Dá para, não tem tudo, não tem, 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 não tem Amanhã, a festa, a dança, não é? Me chamaram, me cuidaram Vou e chamam hã Eita! Ei! Oi Renan! Oi! Sim! Lembrei que a felicidade para mim é nunca perder você. Peço como a estrela, batem como a estrela em cima. Eu não sou ninguém sem vocês, e não a vocês. Com o Enzo brigou? Com o Gratossinho. Peraí, deixa eu entender uma coisa, querido. Você está falando sobre o quê? Pelo Enzo e o Gratossinho. Sim, eu disse que eu estava querendo chegar. Você ficou sabendo dessa treta que está rolando. O que é que você soube? Infelizmente, o rapaz armou a mulher, graças a Deus. Que meu tio armou a mulher. Eles disseram, olha gente, olha, até isso não sei. Por longe, o Gratossinho falava de bem ou mal, não sei, mas sei de mim. Não! Não! Sim! Sim! Bala o seu tempo. Sim! Deixa eu respirar. Respire. Mas o que você entende sobre isso? O garoto sim está com arraso. Porque eu vou colocar todos, vou botar todos um na frente do outro, a gente vai resolver essa situação. Mas o que eu estou entendendo é que Enzo tem causado essa turbulência toda. Meu cumpade? Meu cumpade Enzo? Seu cumpade Enzo. Homem! E está uma briga muito grande porque o garoto sim alegra que ele pegou a namorada dele. E foi, foi! Mas não é uma briga não, está tudo certo. Eu estou só comentando com você. Nossa! Olha! Sim! Vamos lá agora, não é mesmo? Não, eu não vou não. Agora eu não vou. Não, não, eu vou sozinho. Não, eu preciso, não, não é só assim. Eu preciso que você me baseie se você acha que Enzo está errado ou o garotocinho está errado. Rapaz, na minha base eu volto... Tô conversando. Pai, ele está aí, meu cumpade. Você tomou uma, não foi? Não, eu também não. Foi ontem, ontem foi no casamento, mas fiquei bebo. Ficou bebo até hoje. Então amanhã o que é que vai acontecer? Marta está vindo para a Penedo. Que foi sim, calma. Então amanhã eu vou precisar que você esteja, vou juntar todo mundo. Já conversei com o Enzo, já conversei com o garoto sim. E amanhã eu vou colocar frente a frente. E eu quero que você esteja comigo para a gente tentar resolver essa situação. E você como cumpade de Enzo esteja pronto para que a gente chegue no consenso. Meu cumpade, até morrer. Mas você sabe que se realmente foi safadeza dele, se realmente foi safadeza dele o que ele fez com o garoto sim, o Enzo vai cair no meu conceito. Então por mais que seja seu cumpade, você também tem... Certo é certo, é certo pelo certo. Meu cumpade, ele sonha no meu cumpade. Ele é certíssimo. Às vezes eu sonho com ele, meu cumpade. Você sonha com o Enzo? Todo dia. Às vezes eu durmo, meu cumpade. Aí eu me acordo de manhã, meu Enzo. Daiane, você não tem condições, Daiane! Aí estão organizadas... Peraí, querido, viu? Só um segundo. Vem cá. Vem cá. Como é que tá as meninas? Como é que tá o coração depois de estar ali? De estar... Foi, 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 foi. Peraí, não, peraí, meu amor. Peraí, meu amor. Só um segundo. O que foi? Não, senta aí. É o momento delas. Senta aí. Não, pode senta. Meu Deus. Senta. O que a gente pode esperar pra amanhã? Depois que, depois que Thalia anotou vocês. Muita novidade, viu? É. Porque sua vida é baseada nela, né? Lógico, deve tremer. Tá. Não, mas vocês sabem que agora ela tá por dentro de tudo. Não, lógico. Então amanhã a gente pode esperar uma cena. Nosso dinheiro todinho tá sendo em prol da Thalia. Ah, vocês tão gastando todo mundo. Gente, que loucura é essa, gente? Meu Deus. Conta aí do negócio de 3 metros, ó. Não diga o nome. Então amanhã a gente pode esperar um show. Então amanhã tudo vai acontecer nessa vila. Pera aí, meu amor. Pera aí. Pera aí. Não, pera aí, meu amor. Puta aqui pra... Eita caralho. Eita caralho, elas ensaiando pra fazer uma coisa diferente. Nayane, você não tem condições, Nayane! Mulher, vai fazer sua pizza, Nayane! Olha que loucura! Alto não faz nem almoço pro marido mais, olha aí. Olha, chega tão indi... Eita, paval! Pelo amor... Calma, Pabllo, você tá botando coisa na cabeça desse povo. Calma... Nayane, você não tem condições, Nayane! Tá vendo que você tá fraca, Nayane! Eita caralho, paval! Eita! Isso, Kardashian! Eita, Nayane! Eita, Nayane! No tempo dela, ó! Pepa, você não tá feliz, Pepa! Pepa, você tá pulso! Brinzadora, vai estudar, mulher! Olha! Eita caralho, paval! Eita caralho! Essa aqui é mais empolgada! Eita, ensinando! Eita, foi pro meio pra puxar! Vá, mulher! Você sabe mais! Nayane, você não tem condições, Nayane! Eita caralho! Não, essa animação tá contagiante! Eles vão fazer... Eles vão... Meu Deus, eu tô morrendo de sono, vocês acreditam! Eu tô péssimo hoje! Por isso deixei tudo pra amanhã, que hoje não! Eita caralho! Eeeh, sou! Eeeh, sou! Eita, mas ela se empolga real! Eita caralho! Meu Deus, ela tá me seduzindo real! Meu Deus, ela... E ela olha fixamente, caramba! Olha Nayane, olha Nayane! Olha Nayane! Gente, tá vendo que Nayane não tem condições? Eita, que loucura de... Ai, meu Deus, eu morri! Eita porra! Mas ele consegue! Ele tem um charme diferentão! Ó! Ele entrou na cena, mas ele consegue sair... Ó! Ele se envolve! Gente, parem! Eita, pabrindizador... Eita... Eita, cara! Meninas, continuem, viu? Amanhã eu quero ver tudo! Todas as cenas, viu? Nayane, você não tem... Deixa pra lá! Acordei agora, gente! Eita, que bolo bonito de leitininho! Minhas meninas fizeram uma sopinha! Ah, vai pegar o pão! Eu... Fiquei com muito sono, muito sono hoje! E... Acabei adormecendo! Tava precisando! Fez os dentes! Ontem também fiquei com a boca aberta há muito tempo! Isso aqui, meu! Doeu! Eu só tô doido! Cheio de fulegagem! E aí... É por isso que eu parei tudo, senão eu vou descansar! Ficava 100%! Acordei agora com a inchada! E... Saia! Aqui, meu mundo... Aqui, meu mundo acabou! Aqui, meu mundo acabou! Cheirinho bom! Sabe o que é também? Mamãe me mimou demais! Eu sou muito mimado! Entendeu? A vida toda! E criança! Obrigado, senhor! Eu gosto! Eu sou meio fiscaiado! Eu gosto das coisinhas assim! Pronta! A minha live... Sair! Só põe um dúvida aqui! Quer quebrar os tudo dentro! Gente, e o preto que tinha marcado a live dele! É o dia 24! Aí... Aí... No dia, ela tem uma live de Leonardo! Um chão de avião! Essa galera da música! Que tá aí a vida toda! Há muito tempo, né? Tem a história deles! É... Legado! Legado não se discute! Se respeita! E aí... Aí mudou a data da live dele! Botou pra um dia antes! Aí ficou triste que só, né? Ela disse... Cara, confie no seu público! Entendeu? Porque a sua live vai ser muito diferente! Vai ser um negócio... Vai ser um show! Não vai ser nenhuma live! Vai ser um show de várias coisas acontecendo! Confie no seu público! Confie no seu povo! Que eles vão lhe surpreender! Aí ele tá meio assim! E vai ter... E vai ter... Poxa! Vai ter Maiari Maraíza na live dele, pô! Vai ter Maiari Maraíza! Vai ter Zé Vaqueiro! Vai ter Joelma! É muito grande! Sabe? Hoje eu vejo o Lucas assim e fico muito orgulhoso, pô! Porque... Caramba! São mega artistas! Ele tá conquistando o espaço dele! Aí quando ele teve que mudar, ele ficou triste! Triste pra caramba! Ele disse... Velho! Você tá fazendo o certo! Primeiro que você tá respeitando e entendendo que os caras estão aí há muito tempo! É a parada deles! Então... Quando... Quando... Quando chegar pessoas antes da gente, a gente respeita! Então... Que bom que você mudou, né? Dizendo a ele! Mude! E confie no seu público! Que eu tenho certeza que eles vão dar um show! Então ele tá muito apressivo! Não tô dizendo isso aqui a vocês, porque eu quero que... Que essa live arrebente! Porque vai ser tão linda! Tão linda! Ele tá se dedicando tanto! Vai ter coreografo! Vai ter um monte de coisa! Que um dia antes eu vou desaparecer! Mas quando eu voltar vai ser com o link... Vai ser com o link da live dele! E a gente vai dar isso! O maior presente da... Da vida dele! Que vai ser uma multidão de gente que ele não espera assistindo a live! Conto com vocês, pestinhas! Coitinhos! Hum... Eu sei, eu sei, eu sei! Hoje o dia foi mais ou menos! Mas porque... Vocês já sabem! É... Eu tô tão leve, né? Tipo assim, esses últimos dias eu tô meio... Um meio lá, meio cá! Mas... De boa! Feliz! É... Deixa eu lembrar o que ia dizer... Sim! Mas amanhã vocês são todos meus! Amanhã a gente vai sorrir muito! Vai aprontar bastante! Vou tá com... Acordar toda! E ainda tenho que tirar meu ponto daqui, ó! Que era pra ter tirado hoje! Aqui! Cadê? Cadê? Aqui! É a primeira vez que eu tive um ponto na vida! Pelo menos que eu lembre! É... Pra ter tirado hoje eu não tirei! Porque eu fiquei todo mal hoje! Mas amanhã eu tiro! E amanhã eu volto! Com força total! Com força total! E vocês... Não vou dizer nada não! Tá bom! Ah! Fica minha olha! É... 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 Tá bom! Obrigado.